E nós vamos falar sobre isso hoje, a interrupção e o controle de natalidade na China. Você engravidou ela novamente? Ela está brava com você? Eu conheci algumas pessoas que falaram, que realizaram meus contraceptivos, abriam sua vida íntima e a gente lá ouvindo tudo. E aí gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Nesse canal nós falamos sobre a China, eu dou aulas de chinês, dou dicas de chinês, falo sobre algumas coisas interessantes da cultura e também tenho alguns vídeos com assuntos um pouquinho mais sensíveis, que é o caso desse daqui, que eu estou regravando ele pelo emoji que vocês podem ver aqui embaixo. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre... gravidez interrompida nesse país que é o foco desse canal. Vou usar umas palavras para substituir outras palavras, para ficar um conteúdo mais aceitável para essa plataforma. YouTube. E para quem não me conhece, meu nome é Karina Cunha, eu morei na China durante 15 anos. Então antes da gente começar, eu já peço que você dê o like nesse vídeo, compartilhe ele antes de você esquecer, porque é um conteúdo muito rico, um conteúdo que eu acho que nenhum outro canal aborda de forma tão profunda e tão completa. Então enjoy, aproveitem... Se é que dá para aproveitar, né, um vídeo falando sobre um assunto tão sensível. Há pouco tempo atrás eu li uma notícia bastante interessante e nós vamos falar sobre isso hoje. A interrupção e o controle de natalidade na China. Muitos sabem que existia a lei do filho único na China. Essa lei foi implantada no final da década de 70 para controlar o crescimento da população, que já ultrapassava seu primeiro bilhão. Porque até então, no regime do mal, ele incentivava as mulheres a engravidar, a terem muitos filhos. Em alguns casos, quando a mulher chegava a ter 10 filhos, ele ia pessoalmente dar os parabéns. Então com essa reforma do final da década de 70, foi um baque. A partir daquele momento, todos poderiam ter apenas um filho. O filho ou a filha, primogênito, passava a ter uma espécie de carteirinha do filho único. E dava direitos para ele estudar em escola pública, trabalhar, em empresas melhores. E aqueles que nasciam sem ser o filho único, perdiam muitos desses direitos. Então para baixar a taxa de natalidade e para desacelerar o crescimento populacional do país, a interrupção passou a ser uma prática bastante utilizada no dia a dia. Já já a gente continua nesse assunto. Mas você sabia que existem 80 milhões de filhos únicos na China, intitulados Pequenos Imperadores? Crianças com dois pais, quatro avós, ou seja, seis adultos cuidando de uma única criança, dando para ela tudo o que ela quer, dando toda a atenção exclusiva. Por isso que as crianças hoje têm esse rótulo de Pequenos Imperadores. Então no início dos anos 2000, o governo começou a perceber que não seria uma solução definitiva. Então ele começou a abrir algumas exceções. Algumas famílias poderiam ter dois filhos, desde que a diferença entre um e o outro fosse pelo menos quatro anos, alegando que se a diferença fosse inferior a quatro anos, isso poderia trazer danos ou complicações para a saúde da mãe. Quem eram essas famílias que poderiam ter os dois filhos? Primeiro, eram famílias cujo pai e a mãe eram filhos únicos, então esses poderiam ter dois filhos, e camponeses, para ajudar na plantação, com mão de obra. Enquanto isso, as pessoas começaram a receber uma lavagem de que uma família perfeita, ideal, era aquela composta por pai, mãe e um filho ou uma filha, de preferência um menino. Porque esse menino vai carregar o nome da família, e quando ele casar, ele traz a mulher para morar junto com os pais dele. Então até hoje, eles preferem meninos. E como a maioria das pessoas só tinha essa única chance, outro fenômeno começou a acontecer. Como a interrupção já era algo natural, normal, e permitido, e até incentivado, e obrigatório também, quando as mulheres descobriam que elas estavam esperando uma menina, elas simplesmente iam no hospital e resolviam. Essa era a palavra que eles usavam, e até usam até hoje, para a interrupção de gravidez. Então elas iam, resolviam esse problema, que elas consideravam, para então esperar uma segunda oportunidade para engravidar de um menino. Então com isso, saiu uma nova lei, de que os médicos não poderiam revelar se era menino ou menina para os pais, antes do bebê nascer. Em 2016, ampliou-se ainda mais, ficou um pouquinho mais flexível. A partir daí, foi permitido que todas as famílias tivessem até dois filhos. Por anos e anos e anos, na China, foi pregado que uma família ideal era o pai, a mãe e o filho, através de filmes, novelas, propagandas, cartazes pela cidade, tudo que você puder imaginar. E que nos casos onde a mulher fazia questão de ter o segundo filho, mesmo sendo incentivada a interromper, ela teria que pagar uma multa no valor, entre algumas centenas de dólares, até algumas dezenas de milhares de dólares. Dependendo da renda familiar. Nós conhecemos uma família de camponeses que a mulher engravidou com menos de 4 anos, de um filho para o outro. E as autoridades locais estavam incentivando que ela realizasse a interrupção. E falaram assim, não, não tem problema, você faz agora o procedimento, daqui a 6 meses você engravida de novo. Ela escolheu ter o filho e pagou uma multa de 3 mil remebis, que dá mais ou menos uns 2 mil e tantos reais. E aí, as regras mudaram. Aquelas senhoras que foram obrigadas a realizar o procedimento anos antes, agora elas eram as responsáveis por incentivar as famílias a ter dois filhos. Mas isso não foi o suficiente. O governo acreditava que abolindo a lei do filho único, em 2018 haveriam quase 22 milhões de novos nascimentos na China. Mas a realidade foi bem diferente. Nasceram apenas pouco mais de 15 milhões de crianças no país inteiro. E esse foi o menor número desde 1961. Ou seja, a lavagem deu certo, as pessoas gostaram da ideia, as pessoas se adaptaram com aquela ideia, com aquele pensamento, com aquele estilo de vida. E querer mudar tudo do dia para a noite apenas com uma lei, ou com incentivo, ou com cartaz, não foi o suficiente. Ainda não temos dados de 2019, mas eu creio que não deve estar sendo tão fácil assim, mudar a forma das pessoas pensarem de uma hora para a outra. Dentro dos ônibus chineses, pelo menos na cidade onde nós morávamos, sempre passava propaganda de procedimento de interrupção. Era sempre algo muito doce, belo, quase romântico, nada assustador, e hipótese nenhuma demonstrava algum risco. Então era sempre um casal feliz, entrando no hospital. A enfermeira chegava e falava assim, não se preocupe, vão ser apenas 10 minutinhos. A moça era sedada, minutos depois ela saía da sala de cirurgia perguntando para a enfermeira, já começou? E a enfermeira respondia, já terminou. Inclusive, você já pode voltar a trabalhar. Outras propagandas eram propagandas direcionadas aos homens. Você engravidou ela novamente? Ela está brava com você? Não tem problema. Traga ela para o hospital XYZ e nós vamos resolver o seu problema. Entre despreocupado e saia mais tranquilo ainda. E nessas propagandas, eles anunciavam os preços dos procedimentos, que variavam entre mais ou menos 50 reais, até algumas centenas de reais. Isso mesmo pode parecer inacreditável. Para mim, naquela época, olhando aquelas propagandas, eu também me perguntava, como pode ser só isso? Mas realmente era algo muito barato. Eu conheci algumas pessoas que falaram, que realizaram que era a laser sem corte, sem dor, e que realmente elas saiam de lá como se nada tivesse acontecido. Se esse procedimento realmente funciona dessa forma, não temos como saber. Foi o que eu ouvi falar e tudo ao meu redor, todo mundo falando sobre esse assunto, fazia parecer que era algo tão normal quanto arrancar um dente. Aliás, arrancar um dente ainda doia mais. Então, depois de anos e anos dessa lavagem, é muito rápido, é indolor, não vai te incomodar. As pessoas já faziam aquilo com a maior naturalidade. E você pode estar se perguntando, e os contraceptivos? Eu tinha essa mesma dúvida e perguntei a uma amiga minha. E ela simplesmente me disse, bom, a gente não recomenda, né? A gente não gosta porque é muito hormônio para o corpo. Então, tá, né? Eu também soube de casos que a interrupção foi realizada depois dos seis meses, sete meses e até oito meses. Porque enquanto ele não nascer, é 100% ok. Essa notícia que eu falei no início do vídeo que eu vi, é uma notícia que dizia que as autoridades já estavam cogitando a possibilidade de liberar para qualquer um, qualquer família, ter quantos filhos quisessem. Porque, segundo eles, no ano de 2050, 34,9% da população já seriam idosos. Então, se eles não correrem atrás, logo, não haverá mão de obra suficiente para sustentar toda a população de chineses e toda uma população de idosos. Então, agora, eles estão correndo a passos largos para reaver, recuperar o tempo perdido, resolver essa situação toda. Entretanto, muitos casais não aceitam mais ter mais de um filho. Já foi formada essa ideia na cabeça do povo que um filho é melhor do que dois, do que três, porque um filho vai poder desfrutar de tudo aquilo que é bom sozinho, ao invés de ter que dividir entre dois, entre três. Então, o filho vai poder ter a melhor educação, vai poder ter o brinquedo que ele quer, o celular que ele quer. E se forem dois ou três, todas essas coisas boas, essa educação de qualidade, essas coisas caras, vão ter que ser divididas entre os filhos. E os pais não querem isso, pois eles querem o melhor para os seus filhos. Lembrando, novamente, que isso não é uma regra. Algumas vezes, eu já tive que, em hospitais, traduzir para brasileiras e estrangeiras. E como lá a privacidade é vista bem diferente de como ela é vista no Brasil, geralmente a porta do consultório ficava aberta, enquanto uma paciente conversava com a médica, as outras ficavam na porta, esperando, ouvindo tudo, ou até sentada dentro do consultório, na outra cadeira, esperando sua vez. Então, a gente tinha acesso a muitas informações, e elas falavam naturalmente o que já tinham feito, o que não tinham feito. Abriam sua vida íntima. E a gente lá, ouvindo tudo. Então, a gente ouvia a conversa da médica com a paciente, e uma vez eu ouvi a médica conversando, perguntando a uma paciente, ah, quantas vezes você já engravidou? E ela disse três. Ela era solteira. E a médica perguntou, ah, quantas vezes você já interrompeu? Ela respondeu dizendo três. E a própria paciente já disse que foram provocados. E a médica continua anotando no caderninho dela. A moça parecia ter uma idade, entre 25 e 30 anos, uma jovem que já tinha realizado três vezes o procedimento. E ela não tinha vergonha de assumir, nem de falar, nem de comentar. Lembrando que se você ainda não curtiu o vídeo, agora é a hora. E se inscreva no canal. Pra vocês verem quão corriqueiro era essa prática, quando eu tava na faculdade, eu tinha uma colega que ela tinha lá seus 19 anos, e ela tava conversando com outras meninas, e ela falou assim, olha, minha irmã, ela é do ano do dragão, e o marido dela também. Então os dois tinham 23 anos na época. Basicamente, a cada 12 anos, chega no horóscopo do ano que você nasceu. Então se ela nasceu em 88, ela nasceu no ano do dragão. E quando chegou no ano de 2000, voltou a ser o ano do dragão. Em 2012, voltou a ser o ano do dragão. Então em 2011, ela tinha 23 anos, e ela tinha engravidado. Só que a família ficou um pouco decepcionada, porque o ideal seria se ela tivesse engravidado com 24 anos, porque aí ela teria o filho com 24 anos, e o filho também seria do ano do dragão. Então uma das colegas perguntou, na maior naturalidade, então por que ela não resolve, não interrompe, e ano que vem ela engravida de novo. Então a minha colega, irmã dessa grávida, comentou, não, não, a gente, não, tá bom, eles estão felizes com a criança, é porque elas queriam mesmo o ano do dragão, tá vindo um ano mais cedo, mas não tem problema não. Juntando tudo isso que eu fui vendo no meu dia a dia, das minhas colegas comentando, das minhas colegas realizando, eu consegui entender que aquilo realmente era algo muito corriqueiro. Eu espero que esse vídeo não tenha te assustado muito. Ultimamente eu tô trazendo um pouco desse conteúdo pro canal, que eu acho que é dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas querem informação na internet, elas não encontram, às vezes encontram e não sabem se procede. Então eu passei um pouco do que eu vi e ouvi com os meus próprios olhos. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau!